Fala, gente! E aí, amigo? Beleza? Estamos aqui novamente, posto 5, domingão. E se você percebeu, o sorriso tá rolando. E tem um bodyboard vindo lá de trás, nessa onda. Ah, peguei. Minha nossa. Que perfeito. Caraca, que irado. E aí, filhão? Viu o andão? Caraca, enorme, hein? Ah, e sobe aqui na moto. Sobe na moto que você vai ver melhor. Cristian More saindo depois de vários caixotes, botando pra baixo nas mortes. Mais uma série entrando, hein? Mais um bodyboard quase entrou. Gente, perceba a multidão. Pai, pai, pai. Pai, pai. Vou ver aqui. Vai caindo água e dentro. Não, vai estar caindo água e dentro, filho. Pouco assim, como poucas vezes no ano acontece, tomando por completo. Taka, pôco assim, válido. Não, vai estar caindo água e dentro... Não, vai estar caindo água e dentro. T sizedeiramente. Perfeito.